Olá, seja muito bem-vindo ao canal de bateria com Marcinho, hoje a pedido da minha querida seguidora Maria Severina, eu quero deixar aqui uma virada gospel shops, mas eu não vou deixar propriamente uma virada em si, eu vou deixar aqui duas coisinhas para você estudar, unificar e você vai conseguir criar as suas próprias viradas, o primeiro passo aqui é o seguinte, direita, esquerda, direita e bumbo, você vai estudar e vai distribuir isso lentamente por toda a bateria dessa forma aqui, direita, esquerda, direita e bumbo, distribui por toda a bateria, assim ó. O seu segundo passo é pegar isso aqui que é mais fácil ainda, direita, esquerda e bumbo, isso tudo é separado e por toda a bateria. Direita, esquerda e bumbo. Beleza, agora você vai começar a criar as suas viradas juntando estas duas coisas, tudo em semicolcheia, quatro notas por tempo, assim ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 Música E assim você pode começar a fazer as suas viradas gospel shops A última dica nesse vídeo é muito legal que se você não for inscrito no canal Se inscreva no canal e deixa aí aquele like, o joinha para ajudar, tá bom? E também todos os links dos meus cursos, inclusive de gospel shops, 40 fios Está na descrição desse vídeo Ou você clica lá no banner do canal, tá? No perfil do canal, na biografia do canal Tem lá o link do meu WhatsApp que você consegue falar comigo a respeito de todos os meus cursos A última dica que eu queria deixar nesse vídeo Percebe aí na última vez que eu fiz Eu não comecei com direita, esquerda, direita e bumbo Eu comecei o oposto Direita, esquerda e bumbo, direita, esquerda e bumbo Então é muito importante e você vai conseguir vários tipos de viradas de outras sonoridades Misturando isso de forma diferenciada A única coisa que você tem que se atentar é a forma como você vai cair de volta no groove Então não pode perder o tempo aí, certo? Se você está pegando uma virada de semicolcheia Um compasso de 4x4 tem que ter 16 notas certinho Se for aplicar em fusa Nós não vimos em fusa nesse vídeo Como ela pediu para iniciante Eu fiz só de semicolcheia, beleza? Olha, eu quero só deixar os abraços carinhosos aí Para os meus seguidores que eu estou devendo Vamos para a colinha Heleno, de Buriti, Minas Gerais Um grande abraço Sérgio Matera, lá de Recife Iris, lá de Imperatriz do Maranhão Araranguá, Santa Catarina Paralax, Niterói Rio de Janeiro Um grande abraço para vocês Muito obrigado pelo carinho Fico por aqui nesse vídeo Até o próximo vídeo